Eu fiz o primeiro ano no Objetivo, em Cajazeiras. Eu lembro que a gente estava numa sala que tinha uma janela, claro, mas essa janela dava pra rua e era muito alto, assim. Da sala pra janela era tipo um metro e meio, só baixinho, assim. Mas da janela pra rua era tipo um, sei lá, um metro e oitenta ou mais, sabe? Bem alto. E tipo... E tipo uma vez, assim, não que eu fizesse com frequência. Jamais. Longe de mim. Ninguém faria isso. Nunca. Eu fui matar a aula. Crianças não façam esse caso. E eu fui pular a janela e ir embora pra Praça das Oito e Sica. É assim que chamava lá. Imbora. Gazear a aula. Eu morava no barro e ia todo dia pra Cajazeiras. E certa vez eu resolvi fazer isso. Aí, né, tá lá a aula chata pra caramba, quando a professora saiu, eu pulei. Quando eu pulei, cai de cara com a diretora. Aí eu olhei pra ela, não olhou pra mim. Aí eu fiz, oi, Andréia, tudo bom? Olhei pra cima, fingi que tava procurando alguma coisa, assim. Eu olhei de novo pra ela, olhei pra cima e fiz, pessoal, aqui mesmo não caiu nada não, viu? Oi, Andréia, tchau. Aí voltei, escalando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.